Tio Chico, comprei uma Factor 0km Fui visitar meus pais em uma cidade A 500km de distância Achei uma moto até segura pra andar na BR Pois tem uma boa velocidade Média de 118km por hora E boa retomada Tá bom, Edson Aproveita, Edson Você que é um jovem Já vi que você é jovem Você é um jovem dinâmico Aproveita e faz um seguro de vida Com o Edu da BNP Seguros Eu sei que você tem um potencial Você é potencial Arrasta pra simista Então entre em contato com o Edu Da BNP Seguros Faça o seu seguro de vida Manda um whatsapp agora Pro 11 9 7666 Tem tudo a ver 9981 Vou repetir o whatsapp do Edu Que é da BNP Seguros, meu patrocinador Ele vai fazer o seguro de vida pra você E tem tudo a ver com pessoas do seu tipo Porque Olha só Olha só o whatsapp do Edu 11 9 7666 9981 Olha que legal Você que tá buscando o caminho mais rápido Pro inferno Amiguinho Que tá dizendo que é safe Tá tudo certo Entendeu? Edu Eu não tô brincando O filho do Ed Não tô brincando não O Edu faz seguro de vida E o bom Edson Que ele diz que rodou 500km E ele diz que roda na Factor 100 Que Factor é? Rapaz, não sei se é 150 ou 125 Ele diz que roda 118km por hora Rapaz Hum? E de boa De boa retomada Na rodovia 500km E diz que dá pra andar de boa na BR Tá tudo certo, viu Filho do Ed Mas faz o plano de seguro de vida com o Edu Porque ele vai fazer Ele vai ter desconto de inscrito pra você Que não tem senso de autopreservação É maravilhoso Eu acho massa Porque é bom Porque pelo menos Sua família vai receber um dinheiro Porque nessas tentativas aí De você visitar seus pais Numa dessas Eles ganham na loteria Quando você morrer Pra mim é ganhar na loteria Filho igual você Que não tem Não dá valor aos seus pais Que lhe educaram Lhe criaram Gastaram dinheiro Tempo, energia Aí você vai visitar eles Com uma moto dessa Que não vai pra frente Você tá se colocando Cada vez mais em risco Eles ganham na loteria Quando você for pro inferno Que vão ganhar o que? Dinheiro Porque se você fizer O seguro de vida Se você não fizer O seguro de vida Aí você vai perder tempo Você vai tentar Toda vez você arrastar pra cima Com essa bosta Dessa moto na rodovia Imaginou? Não é melhor Você já fazer o seguro E não fica caro O seguro de vida é barato Fala com o Edu Fala com o Edu Que fica barato Porque tem desconto Você vai ter desconto De inscrito E aí você faz o seguro Quando você for pro inferno Não vai demorar muito não Seus pais vão ganhar um prêmio Que é o prêmio Da sua morte E aí quem sabe Eles melhoram de vida Não é melhor? Eu acho Eu acho uma boa Eu vou até botar uma música Pra você aqui Tem uma música pra você Mas sim Perfeita pra você Presta atenção Viu Filho do Ed Quero te vender uma ilusão Você pode fazer o que quiser No astroque Eu garanto que sua moto vai até voar Tem marca que tem até ação Mas antes de sair de casa Pode assinar aqui Eu quero tirar minha responsabilidade de ti Se mandam você ir viajando pela estrada De baixa Você pode assinar aqui Antes de ir Até mais tarde Se tem dois lugares na moto Por que eu não posso colocar alguém? Vai me quero Se tem motor e duas rodas Vou viajar também Vai ser Se tem dois lugares na moto Por que eu não posso colocar alguém? Vai me quero Se tem motor e duas rodas Vou viajar também Vai ser Se você for viajar De baixa cilindrada Volte assinar aqui Se você quer contribuir Chegou a estatística A ser aqui Piloto de teclado Da opinião De youtuber Me dá emoção Eu falaria Baixa, pode ir Mas alguém vai rir Sou o sem pele Sou o sem fator Eu gosto de quem tem coragem Parabéns e acha doutor Aí então Vou Maravil Ichim Eu vou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.